Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Chegou a caixinha da Mais Amigas, referente ao mês de outubro de 2020, tá? Aqui a folhinha do pedido. Aqui tá dizendo que faltou um produto só, que é o Seca Talheres. Mas eu acho que tá faltando mais coisas. Mas vamos ver. Vou abrir aqui agora a caixinha. Então gente, ó, a visão da caixa é essa daqui. De cara já tô vendo que tá faltando mais uma coisa assim, que é esse kit aqui de duas peças, que é a saladeira com tampa mais a boleira, tá? Que é essa aqui, eu pedi pra mim, que é essa daqui. Aqui tá a tigela com tampa, né, mais boleira. Mas enfim, é essa daqui. E não veio, e eu acho que tá faltando mais alguma coisa também, mas no final eu vejo, tá? Aqui tem um cabide, ó. Pra pendurar, né, acessório. Muito bonito. Gente, ele é grandão, ó. Pensei que fosse menor, mas ele é grandão. Veio uma jarra. Aquela jarrinha da capa, ó. Bem grandona também. Esse aqui é de cliente, tá? Nossa, ela é bem bonita, olha. Aqui vem um plástico. Kitzinho com três escovas multiuso. Esse aqui, acho que é o descanso, né? Descanso de panela. Vem três, no pacotinho com três. Tá? Aqui um conjuntinho de sobremesa, tá? Quatro potinhos de vermelhinho. Essa toalha aqui é minha, tá? Toalha de mesa frutas. Deixa eu ver aqui o tamanho dela. É um em quarenta por um em quarenta, ó. Ela é bem bonita, ó. No final eu abro pra vocês verem. Bem viva a cor. Aqui é, acho que é uma bermudinha cinta. Tamanho M. É de cliente. Tá? Aqui veio uma toalhinha de renda. Também de cliente, ó. 78 por 78. É vermelhinha. E eu pedi essa forma pra mim, aquela forma piscininha. Ó. Pra fazer aquele bolo, né? Com recheio no meio. Ela é bem bacana, ó. Eu acho que ela é do tamanho da maiorzinha. Tem dois tamanhos. Agora eu não lembro se eu pedi a maiorzinha ou a menor. Mas eu vou ver direitinho e falo pra vocês. Tá? E foi isso, gente. Mas eu acho que tá faltando mais alguma coisa. Eu vou olhar direitinho aqui e já falo pra vocês. Então, meninas. Eu vi direitinho. Faltou três coisas. Faltou o kit, né? Da saladeira. Que é esse aqui. De R$29,90. Faltou o seca-talheres. Tá? Que tá aqui em cima. E faltou esse kitzinho aqui de copo aperitivo. Que era de cliente. Aqueles copinhos bonitinhos. Então, faltou três coisas. Tá? Aqui tá a forminha. Essa aqui é de 20 centímetros. Tá? Tem a de 24, que é a maior. Então, essa aqui é a menorzinha. Mas, ó. Ela é grandinha. Então, eu vou testar. Fazer um bolo. Eu vi no canal da amiga Flor de Lis. Beijo, Flor de Lis, pra você. Tá? E ela comprou também. E ela testou. Ficou bem bacana o bolinho. Tá? E a toalha é essa daqui, ó. Ela é de poliéster. Olha como é que ela é linda. Cor bem viva, né? E achei ela bem grandona, ó. Ela tá dobrada no meio. Então, ela... Ela é 1,40? É, tá certo. 1,40 por 1,40. Ela é bem grandona, ó. E achei bem bacana, ó. Pra fazer uma mesa de café da manhã. Colocar ela. Achei linda. Então, gente. O pedido foi esse. O pedido pequeno. Mas com faltas, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um joinha aí embaixo. Um comentário bem bacana. Que eu vou adorar responder vocês. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.